É, deve ter acabado o primeiro tempo. Chavida, mãe, já sexta-feira é algum passo de semana, não? Duas semanas que você tá aqui já. Ai, ai. É, porque se eu estivesse em casa eu tava dormindo, não é isso? Acho que teve um gol, né? Isso não é grito de gol. Não, isso é grito de... O grito de gol, isso é grito de algum lance perdido. Eu não acredito que seja lance de gol.